Chegou, sem avisar No mundo espalhou-me De longe, além do mar Hoje já não é segredo E há mil almas a chorar 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 Só os anjos do céu A dormeça e a sorrir Ninguém sabe, ninguém viu Só uma certeza existe O silêncio Que caiu E este frio O silêncio Não há pressa E há mil almas a chorar O perdão O perdão que nunca deste Ninguém sabe, ninguém viu Só uma certeza existe O silêncio Que caiu E este frio O silêncio O silêncio Que caiu E este frio E este frio O silêncio 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 Amém.